Olá, pessoal. Boa tarde. Vou mostrar para vocês aqui essa minha linda begonha. Ela gosta de sombra, porém, muita claridade. Ela fica aqui na minha varanda, sem sol direto, porque queima as folhinhas. O vento também queima. Está ventando bastante aqui nessa época. E a gente saiu do verão. Agora vem esse vento, uma hora gelado, outra hora quente, até elas se adaptarem. Elas sentem um pouco. Por baixo dela tem essa curvinha linda, né? Tem hora que a gente olha, parece uma Vitória Régia, mas é uma begonha. Essa aqui foi uma mudinha que uma amiga me deu, bem pequena. A gente pega um pedacinho dela assim, por estaca, plantei. Ela cresce bastante, encheu o vaso. O ano passado ela colocou muitas flores. Ela bota várias hastes e muitas flores, flores lindas. Ela fica aqui na minha varanda. Essas aqui são uma folha nova, olha o brilho. Nenhuma begonha gosta de sol direto, né? Nem de muita água. Ela está plantada aqui nessa bacia. Eu reguei ela ontem. Como está ventando bastante, rapidinho seca o substrato. Só que é um substrato leve, soltinho. Então, não apodrece as raízes. A água escorre com facilidade. Quando ela estiver com flores, vou postar o vídeo para vocês. É um tom rosa bebê. É uma florzinha muito linda. Ele bota várias. E dura um pouco a flor dela para morrer. Ela fica um tempão florida. Eu tenho essa outra aqui. É a begonha black. Essa muda aqui eu fiz por folhas. Tirei a folha da mãe dela ali. A mãe até não... Mudei de lugar, ela não gostou. Quase percou ela. Ela é meio enjoadinha para cuidar. Quando começa a ventar muito, ela não gosta. Sol também, ela não gosta. E nem muita rega. Eu reguei a outra. A mãe dessa daqui, ela não gostou. Apodreceu um pouco. Eu replantei. Estou esperando ela ficar bonita. Ela gosta do solzinho da manhã ou do sol da tarde. E não pode regar muito. Reguei ontem à noite. O substrato parece que já está seco. Mas é o vento. O vento seca mais do que o sol. Está ventando muito aqui. E aqui eu fiz por folha. Eu peguei uma folha dessa aqui mais velha. Você corta aqui. Eu sempre gosto de passar canela para cicatrizar, para não dar fungos. Eu só encostei aqui. Esse foi um potinho de margarina. Fico até com medo de tirar ela daqui e colocar em outro pote e ela morrer. Olha como ela está tão bonita aqui. Vou deixar ela aqui mesmo. Olha como ela está bonita. Peguei uma folhinha dessa e começou a brotar. Folhinhas novas. E está aqui, olha. Elas são bem... Não me dou muito bem com begônia. Eu tinha várias variedades. Perdi. Porque eu não soube cuidar. Eu vou pesquisando, né? Sobre as plantas. Como cuidar, como pesquisar. Porque eu não entendo muito bem. Vou só observando elas. Pesquisando como cuidar. E aí a gente vai aprendendo, né? Comprei essa outra aqui agora. Eu já tinha dela. Também perdi. Acho que foi por muita rega. Não sei se ela pegou sol. Matei ela também. Essa daqui também, olha. Até molhei ontem. Ela já está até um pouco encharcada. Mais do que a outra. Mas como está ventando bastante, o substrato seca rápido. Mas tem que tomar muito cuidado. Begônia tem que saber lidar com ela. Mas ela é linda. Comprei essa daqui também, né? A begônia maculata. Maculata. Sombra. Plantei aqui nesse vaso. O substrato tem que estar assim, olha. O substrato tem que estar assim, olha. O substrato tem que estar assim, olha. Vento também aqui pega bastante vento. Não sol direto. Ela colocou muitas flores esse ano. Muitas, muitas flores. Ela cresceu bastante. Aí depois da floração, eu replantei. Coloquei um substrato novo. Porque ela cresceu bastante. As folhas dela ficam enormes. Mas se ela pega assim, bastante sol. Ela fica murchinha, fica feia. Ela desidratou. Replantei ela aqui. O caule dela como é grosso. Essa é mais fácil de cultivar. Essa eu rego mais. Ela está aqui pegando bastante claridade debaixo de umas palmeiras. Porque eu coloquei ela na sombra. Ela ficou, tipo, virada para a luz. Procurando luz. Então, eu vi que ela gosta mais de mais claridade. Solzinho filtrado. Aqui debaixo da palmeira. E aqui, eu moro perto de praia. O substrato seca muito rápido. E venta. Então, eu rego ela com mais frequência. Essa daqui.